Ok, senhores, buscando então diversificar as situações dos jogos, a gente trouxe esse modelo de bomba. Bem fácil a utilização, tá? A gente liga por aqui, liga e desliga, certo? Dá a corda num timer de até 60 minutos e libera 45, 35, dependendo da situação do jogo. O jogador armou a bomba, assim que o timer bater no 60, ela dispara, desligou por aqui, se encerra o jogo. O pessoal que já jogou Counter Strike é bem aquele modelo, delimita uma área, plantou a bomba, aguarda um tempo, ela vem com um carregador, bem simples de utilização mesmo, beleza?